Bom gente, vamos lá, deixa eu dar essa dica aqui para vocês. O que aconteceu? Eu peguei essa máquina aqui, inclusive é um modelo que eu nunca vi, onde é o sensor de temperatura aqui em cima, mas beleza, peguei essa máquina aqui e assim que eu liguei ela na tomada, ela já ligou a válvula direto. O que eu fiz? Fiz aquele teste para saber se vale a pena investir na manutenção da placa ou não, aquele teste que eu ensino lá no meu curso de manutenção de autoclave. E eu vi que dava para investir porque o processador respondeu bem, então beleza. Então, uma vez que eu testei a etapa da válvula, beleza, mas aí eu também tive que já estava aqui e eu testei a etapa da resistência. A etapa da resistência respondeu bem, eu coloquei o alicate de amperímetro, aí eu percebi que não tinha fluxo de corrente, então eu troquei o amperímetro pela lâmpada. Coloquei a lâmpada aqui, a lâmpada respondia à medida que eu dava os comandos aqui no painel, aí beleza. Então, isso mostra que tem defeito aqui, pode ser o bimetálico, pode ser a resistência, mas até aí vai embora, beleza. Desmontei a placa, trouxe para a bancada, troquei a etapa de potência, voltei lá na máquina todo feliz e, para minha surpresa, deu ruim, ficou ligado direto. Então, eu fiz uma análise só na etapa da válvula aqui, de controle da válvula. Nesse controle da válvula, os resistores aqui, o circuito de snuber, para minha surpresa, olha esse daqui. É que eu não vou testar para vocês verem, ele está em curto, ele virou um fio. Então, ele virou um fio e ele ligava direto, ficava ligando direto a válvula. Demorei um pouquinho para poder achar, porque assim, tem que ir com calma, né, para poder ter certeza de tudo que está fazendo. Mas, enfim, funcionou direitinho, entendeu? Eu vou... troquei ele, botei um outro aqui, entendeu? E agora eu vou voltar com ela para a máquina, para a gente poder ver o resultado. Segura aí. Vamos lá, rapaziada. Ó, acabei de ligar aqui, coloquei tudo no lugar direitinho. Não vou... ah, não, perdão. Falta aqui o sensor de temperatura. Ligado direitinho. Então, o que vai acontecer agora? O problema é que eu ligava e ela ficava ligada direto. Então, a válvula ficava ligada direto. Então, agora, seguinte, eu vou ligar e a válvula tem que ficar desligada, né? Dá para poder saber se a válvula está ligada, porque ela fica com aquela vibração característica, né? Mas, então, eu vou ligar. A etapa da resistência que eu comentei, eu não consertei, porque eu tenho que soltar a cuba, virar, enfim. Mas aí é mais tranquilo, porque a gente sabe que o defeito está no periférico. O defeito está lá nos atuadores, mas ali não, ali o defeito... aqui não, o defeito estava na eletrônica, né? Então, eu vou ligar aqui, agora vamos ver o resultado. Vamos lá. Maravilha, a válvula não ligou. Agora, vamos fazer a válvula ligar. Agora, a válvula ligou. Vamos desligar a válvula. Perfeito. Beleza, gente? Fiz esse vídeo para vocês, para poder ver, para vocês poder, né? Para poder comprovar tudo aquilo que a gente faz lá no curso. Quando a gente está bem fundamentado na teoria, o defeito, por mais chatinho que ele seja, ele não tem sucesso, não. A gente engole ele. Abraço.